Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é o que ele ou ela esconde e se fala de você para alguém. Vamos ver o que essa pessoa esconde e se ele fala de você para alguém? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão. Bom, lembrando a vocês, tá gente? Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos e vêm junto para o canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir o que essa pessoa esconde e se ela fala de você para alguém, gente. Será que essa pessoa fala? Mentaliza a pessoa aí, vamos descobrir. Se ela fala de você para alguém e o que essa pessoa esconde. Caramba, hein? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos, deixem o seu like no canal, o like é muito importante, tá? O like é uma forma de você mostrar que você está gostando do vídeo, pessoal. Aí o YouTube entende isso e começa a mostrar o nosso vídeo para mais pessoas. Com isso você ajuda o canal. Tem uma promoção no canal, para quem não pode fazer uma consulta completa, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Então é isso aí, o recado está dado. Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber dessa pessoa o que ela esconde de você e se ela fala de você para alguém. Dê pausa no vídeo, se você não conseguiu escolher. Eu vou dar início para o vídeo não ficar comprido. Vou afastar a opção 3 da pedrinha marrom. Vou afastar a opção 2 da pedrinha azul. E vamos na opção branca, a opção da pedrinha branca, a opção número 1. O que essa pessoa esconde de você? Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. E se ela fala de você para alguém? Vamos descobrir? Mentalizou a pessoa, gente? Trouxe a energia dela para cá? Então vamos dar início. Vamos descobrir o que ela esconde de você. Bom, o que essa pessoa esconde de você? Ela esconde de você que ela está buscando um equilíbrio dessa situação. Ela está escondendo de você porque ela quer uma segunda chance. Ela não fala para você que quer uma segunda chance. Ela parece aquela pessoa que não sabe que é decidida, já sabe o que quer. Não, gente. Essa pessoa é uma pessoa que quer uma segunda chance com você. Ela gostaria de ter uma outra oportunidade com você, tá? É uma pessoa que está buscando um equilíbrio e ela quer fazer as coisas diferentes. Só que veja que ela esconde isso de você. Ela não te falou isso. Ela esconde que é uma pessoa que te ama, que tem muito sentimento com você. Ela esconde que você é uma pessoa importante para a vida dela. E ela esconde o que ela sente em relação a você. Ela esconde também que ela te acha uma pessoa maravilhosa, uma pessoa para ter uma família. Ela esconde que você é uma pessoa que ela realmente gosta de estar perto. Por que ela esconde isso, gente? Porque ela é uma pessoa que já sofreu muito na vida dela, entendeu? Ela é uma pessoa que não tem o autoconhecimento da vida dela. E, na verdade, por você ser uma pessoa independente, você assusta um pouco essa pessoa. Mas os sentimentos que ela tem por você são um sentimento verdadeiro. E vejo aqui que ela vai querer, sim, tá? Se reaproximar de você de uma forma diferente, para quem está separado. Para quem está junto, ela vai se declarar para você logo, logo. Se ela fala de você para alguém, gente. Vamos descobrir se ela fala de você para alguém. Bom, ela é uma pessoa que tem um certo bloqueio para falar de você. É uma pessoa que ela não gosta de demonstrar o que ela sente. Então, ela prefere deixar você oculta. Até porque ela é uma pessoa ciumenta também. Ela pode não te demonstrar ciúmes, mas ela é ciumenta. Ela é um pouco imatura, tá? E aqui, para quem está separado, ela já falou com você, já falou de você, para uma pessoa apenas, querendo ter uma reconciliação. Ela perguntou a opinião dessa pessoa se ela deveria fazer isso ou não. Aqui, gente, essa pessoa não é de falar de você para ninguém. Porém, ela falou para uma pessoa, tá? Porque essa pessoa, ela confia muito. E a pessoa viu que ela não está bem com ela mesma. Entendeu? Aonde ela confessou para essa pessoa que errou com você. Por isso que houve o término. Essa pessoa está aconselhando ela, sim, tá? A voltar para o seu caminho para se reconciliar. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa conversou, falou de você para uma pessoa, falou do que ela sente. Sendo que essa pessoa falou para ela resolver primeiro a questão dela, curar o coração dela de um término que ela teve, para poder vir até você, te dar uma oportunidade para não misturar as coisas. Isso que essa pessoa oculta de você, tá? E essa pessoa realmente tem sentimento por você. Não é pouco, não, tá, pessoal? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços. E especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gratidão para todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está dando like. Muito obrigado por vocês ajudarem o nosso canal. Opção 2, a pedrinha azul. Gente, o que essa pessoa te esconde? E se ela fala de você para alguém? Mentaliza aí. Vamos descobrir o que essa pessoa esconde de você. O que ela não te fala, né? E se ela fala de você para alguém? Este é o canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção número 2, o que essa pessoa te esconde, gente? Ela esconde que está magoada com você de alguma forma, entendeu? Essa pessoa esconde para você que ela fica lembrando do passado, alguma questão do passado. E ela esconde também de você os sentimentos dela. É uma pessoa que não fala o que ela sente, tá? Essa pessoa também, ela esconde de você que ela já foi traída. Ela esconde que está arrependida. Ela esconde que fez escolha errada. E ela esconde que ela está chorando pelo leite derramado, tá, gente? Essa pessoa não está bem longe de você, tá? Essa pessoa realmente, ela está se sentindo... Ela está se lamentando muito. Ela está muito decepcionada por alguma coisa que ela possa ter feito a você. Por isso ela carrega um sentimento de culpa, tá? Ela se culpa muito pelo que aconteceu. Parece que a maioria de vocês estão afastados. E ela sabe que está afastada por alguma coisa que ela fez, tá? E com isso, esse distanciamento. Essa pessoa está escondendo de você que ela tem esperança de mudar tudo isso e de voltar para a sua vida. Ela esconde isso de você. E vejo que ela vai sim equilibrar as coisas para poder tentar, tentar superar esse desafio para poder voltar para você. A pessoa te ama, tem paixão por você e ela está sofrendo longe de você. É isso que ela esconde. Vamos lá. Se ela fala de você para alguém... Sim, gente. Se a pessoa fala de você para alguém, ela fala que está fugindo de envolvimento, sabe que não sabe o que vai fazer e falou que está sofrendo muito longe de você. Se a pessoa falou para alguém que quer uma nova oportunidade com você, falou que está com tédio longe de você, falou que perdeu uma grande oportunidade. E longe de você, essa pessoa, ela falou para alguém que está com o caminho cheio de espinhos, que não sabe o que faz, está carregando o mundo nas costas, que está arrependida. E falou para essa pessoa que o maior desejo dela é fazer as pazes com você novamente e que vai lutar, lutar por você. Isso que essa pessoa falou para alguém referente a você. Parabéns, hein? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias e feitiços e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá, pessoal? Opção 3, a pedrinha marrom, gente. Vamos ver o que essa pessoa oculta de você, o que ela não te conta, pessoal? E se ela fala de você para alguém? Mentaliza essa pessoa que você ama, a pessoa que você gosta. E aí está o canal Onigma do Oriente, obrigado por se inscrever no canal, obrigado pelos likes. Bom, gente, o que essa pessoa não te fala? Bom, essa aqui não fala para você que ela quer uma reconciliação com você. Ela não fala que quer realmente tenha uma vida a dois com você, ela não fala para você que você é a pessoa mais importante da vida dela, que ela te ama. Isso ela não fala. Vejo que ela também não fala e nem deixa você saber que ela tem medo de te perder, ela não deixa você saber que ela tem que fazer uma escolha, e ela não deixa você saber que ela está em sacrifício longe de você. Ela não deixa você saber que ela está sofrendo, está muito triste, está carente, e que esse afastamento está mexendo muito com a cabeça dela, tá? Ela pode demonstrar para você com fotinhas, redes sociais, que está bem, está legal, mas não está, gente. E ela não deixa você saber que ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento de novo com você. E ela não deixa você saber que ela vai superar qualquer dificuldade para voltar para a sua vida. se ela já falou de você para alguém, fala sim, constantemente ela fala para alguém que você é uma pessoa para ter uma família, que você é a concretização de tudo que ela sempre quis de uma pessoa. Ela fala para alguém que ela vai se movimentar, que ela acredita que você ainda gosta dela, e ela vai se movimentar para ter você de volta. Ela só está esperando o tempo passar um pouquinho, por quê? Ela está à espera do seu amor. É isso que ela fala para alguém. E essa pessoa aqui acredita que você vai atrás dela, tá? Que vai ter uma grande virada na situação. Para quem está separado, essa pessoa sabe e acredita que isso é por pouco tempo porque vocês se amam. Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. Se inscreva no canal e deixe o seu like.